Música Sábado cedo aqui na nossa roça Como de costume É dia de colheita Então vamos lá Esses daqui Tá muito mato assim Porque eu ia passar Tobata aqui já né Mas aí por fim consegui vender Uns alface Estão até bons Mas pequenos Esses daqui não desenvolveram muito E aí eu acabei que abrir mão deles né Aí eu falei não, deixa aqui que eu vou Passar Tobata por cima Mas aí consegui vender Para um feirante, ele falou não Marcos Tira aí que eu vendo na bacia Então estou tirando aqui para ele Tirar essas duas caixinhas Aqui hoje E vou ver se no decorrer da semana que vem Passa Tobata aqui né Aqui e ali Ali já tirei tudo, vendeu tudo Aqui Arrancar tudo Inclusive esses pequenos aí Então vamos lá É bom que não perde né Vendo um pouquinho mais barato Mas perder mesmo não perde Então bora lá Tirar esses alfatos para o cliente Mesmo assim ó Uma folha bonita Uma faça bonita Pequeno mas bonito E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto